Avião, avião, avião Você morava no meu coração O tempo todo se avançava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração Amorá no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida Você morava no meu coração O tempo todo se avançava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração Amorá no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi desprezada do meu coração Amorá no beco da decepção Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina 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 A pior inquilina